E galera, fomei e não, o segundo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui de CV12, um videozinho de layout, tá? Pretendo analisar duas vilas aqui que defenderam na guerra, tá? Então, né, fazia um tempinho que eu não trazia layout, porque CV12 é bem difícil defender em guerras de alto nível, tá? Não é sempre que pinta uma oportunidade pra eu gravar, mas aqui teve duas vilas, uma defendeu quatro ataques e outra defendeu três, tá? Então, vamos analisar, eu estou aqui no Mystic, tá? É um dos melhores clãs mistos que tem aí, já jogo com eles faz muito tempo, eu estava com a Marinei na guerra, acabou que eu nem ataquei, porque os caras deram PW, fecharam tudo, entendeu? Quando eu cheguei no final, já não tinha uma nem vila pra eu atacar. E aqui, eu quero analisar os Base Build, que foi a base número 27 e a número 33, tá? Então, o clã adversário teve uma ligeira dificuldade no CV12, ficaram três CV12 abertos, tá? E eles acabaram nem finalizando todos os ataques depois. Então, vamos ver o Base Build, a base número 27, tá? Esse aqui é o estilo de layout atual, tá? É um tipo de base que é anti-trabuco, né? Então, ó, anti-trabuco por quê? Porque tem Bs na parte de fora, entendeu? Isso aqui é o meta atual de Base Build, CV12, assim que os layouts são configurados, layouts bem assimétricos, extremamente assimétricos, com os muros mais abertos, entendeu? E também as inferno modo multi, tá vendo? O castelo, o castelo é que é feito pra segurar o AUK, tá vendo? Dois super servos com dois super balões. Por quê? Porque esse tipo de vila é bem difícil de você fazer LALUM. Então, quando você coloca as Bs lá de fora da vila, embora você fortalece contra Trabuco, você enfraquece o PUALK. Então, a grande maioria dos players, quando vão hitar esse tipo de vila, tendem a fazer variações de CUNHOLK e LALUM, principalmente. Então, esse castelo aqui é um castelo pra dar aquela ripada, porque esse aqui, se o cara não é rápido ali no gelo com o veneno, ele já perde o poder da rainha, entendeu? E algumas vezes chega até a perder a rainha, tá? Tem a rainha completamente numa lateral, tá vendo? Por que assim? Porque daí você não dá tanto valor pro raio. Aqui eu jogo o raio e pego a rainha, mas eu não direciono nada da vila. E tá vendo que também nós temos as infernos em compartimentos que não tem mais nada junto, não tem inferno e besta, entendeu? Aqui, praticamente, até tem inferno e dispersor, né? Talvez facilite até um pouco pra uma variação de Zap e LALUM, mas inferno e besta enfraquece muito pra super bruxa, né? Os caras passam o carro de super bruxa. Então, o leot aqui é configurado pra tentar defender as estratégias mais fortes de CV12, entendeu? Que são super bruxa, variação de Zap e LALUM, entendeu? E, né, e o Trabuco. Essa aqui, até o cara colocou os morteiros do lado de fora, entendeu? Mas as bestas estão muito bem separadas e protegidas. Acho que só faltou alguma coisa aqui na Águia, mas aqui pelo menos tem o rei protegendo um pouco a Águia, tá? Safe, vamos ver como é que os caras optaram por atacar essa primeira vila. O que que eles fizeram aqui, mano? Deixa eu ver, o primeiro ataque que os caras fizeram foi com 16 horas e 22 minutos. Ó, safe, tá? Então, CV12, o que vai defender o Trabuco é a besta. O morteiro não vai fazer praticamente nada, porque o Trabuco é full e o morteiro é level baixo, então os caras nem se estressam com o morteiro. O que vai defender o Trabuco realmente é a besta, tá? Então, é o que o pessoal opta por fazer, ó. Aqui o cara optou por fazer um Hawk Hog Mine com Trabucada. Três fúrias, duas curas, dois gelos, um veneno. Vamos ver o que que foi que rolou pro cara ter dado feio. Ele deu 99%, hein? Mas segurou, véi. Importante que defendeu. Vamos ver se foi algum erro de execução. Ou se o Basebio tava mostro, ó. Pronto que ele começou, deixa eu ver. Iniciou pela Águia. Ah, o Trabuco na Águia. Tá vendo? Essa base tá meio que pedindo um Trabuco na Águia. Entendeu? E por isso que talvez poderia ter uma besta ali pra tentar dar uma certa segurada. Uma besta de modo solo. Talvez ele poderia ter trocado o rei com a besta. Botado uma besta solo aqui na Águia. Aí o cara já não ia mais usar o Trabuco. Entendeu? A parte da Águia tá realmente um pouquinho fraca pra Trabuco, tá? Ele vai entrar aqui pela Rainha. Ele quer chegar até você ver. Entendi. Fúria. Tem que congelar a Rainha, mano. Ó, demorou aqui, hein? Ah, aqui ele perdeu o poder da Rainha, véi. Que foi um já ojo de execução aqui no começo. Mas pelo menos ele conseguiu proteger do castelo, ó. Ih, a Rainha subiu, véi. Nossa, que doença, mano. Ele queria ir a Rainha girando por aqui, chegando até o CV, ó. Pegou a besta. É por isso que esse tipo de lealte é assimétrico. Ele é todo torto, mano. Entendeu? Isso aqui dá uma doença extrema, véi. Ah, por isso que tem esse muro aqui, ó. Exatamente pra não puxar a Rainha pra baixo. A Rainha acabou entrando no meio da vila, véi. E vai subir, talvez, até pra águila. Ela vai pegar o miolo, tá? Esse miolo é muito chato de você conseguir ripar. Entendeu? É muito chato mesmo, porque... Particularmente, isso aqui... Quando ataca esse tipo de vila com o Lalum, essa parte do meio acaba com os balões. Entendeu? Ele vai perder a Rainha. Nossa, ele perdeu a Rainha, véi. É. Foi bem estranho esse hit, né? Eu não gosto muito de Hogminer com o Trabuco. Sendo bem sincero. Se for pra usar o Trabuco, eu prefiro fazer o Alk Lalum ou o Alk Hogs. Porque o ideal é pra você ter o Hogminer, o ideal é você usar a barraca. É bem mais forte. Porque você direciona a lateral, entendeu? Nossa, aqui ficou todo torto o hit. Tá vendo como o CV12 é bem difícil de defender? O cara perdeu a Rainha. Fez um hit todo torto. Ainda deu 99%, véi. A base conseguiu segurar. Mas é porque a curadora redirecionou. Atancou o Mineiro aqui na Fúria. Poder guardião. Aqui foi um ataque todo torto, né? Ficou muito estranho esse hit aqui, véi. Mas bem estranho mesmo. Até daria pra ajustar. Se a Rainha entrar aqui nesse corredor, ele não perder o poder da Rainha, quebrar e a Rainha pegar o CV, ele fecha de boa essa vila, tá? Mas eu iria fechar só com o ROG. Não iria usar o ROG Mine, véi. Eu não acho que tem tanta necessidade de usar o ROG Mine, né? Porque eu gosto do ROG Mine com barraca. Aqui o cara deu uma estrela. Tentou repetir. Tentaram repetir. Pessoal, só se continuar o vídeo. Eu queria comentar pra vocês que eu estou postando alguns vídeos tutoriais aí pra membros do canal, né? Se você tem interesse em virar membro. Dar aquela fortalecida pro meu trabalho. Deixar um vídeo que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem. E também, se você tem interesse em coach. Eu trabalho com coach também. Vou deixar o meu Twitter aqui na descrição desse vídeo. que você pode entrar em contato comigo lá pelo meu Twitter, que é Marinal. E é isso. Então, bora continuar o vídeo. O que aconteceu de errado agora? O cara deu uma estrela aqui. Tentaram repetir, mano, esse ataque. Vamos ver. Trabucada lá e rainha aqui nessa ponta. A rainha um pouquinho mais pra direita. Eu ia soltar bem aqui nessa mina, véi. Só que o problema é que ele não afunila o meio, né? Ó, ele soltou a rainha muito... Ó, ele muito pra cima. Deve ter acontecido a mesma coisa, véi. Vamos ver. Aqui ele dropa a fúria um pouco mais rápido pra não perder o poder da rainha. Soltou o maguinho pra direcionar. A rainha... Ó, ele já dropou a fúria mais rápido. Ó, ele soltou a caçadora mais rápido. Aqui ele conseguiu salvar o poder da rainha. O que que deu errado? A rainha sobe aqui nesse lealto. Olha só que lealto chato, véi. A rainha sobe, mano. Ela não desce pro mago por causa que tem esse espaço do muro. Ela sobe. Meu Deus. Por isso que dá a doença. Ó, o castelo saiu. Ó, nossa. O cara tá em choque, véi. Já saiu usando o poder. É porque... É porque talvez o cara é CV12 e não tá tão acostumado, entendeu? Às vezes o cara tá meio que começando, né? Porque CV12 tende a ter player um pouco mais iniciante, entendeu? Isso aqui que ele fez é... É meio que, claro, é uma coisa mais de player iniciante, mano. Entendeu? Aqui era veneno e congelar o balão rápido, véi. Não tem por que sair soltando poder, véi. A rainha nem tomou dano, né? Aí o super balão foi no... Foi no Trabuco e ripou o Trabuco. Ó. Aí já saiu o Rog. Ah, o super balão... Nossa, o super balão acabou com o drop. Certeza, véi. E já saiu o Spamando. De novo o Rog mais. Deve ter ido só com o Rog, véi. A rainha sobe. Ó, aqui já deu errado duas vezes. Eu, particularmente, não iria mais repetir. Eu não gosto de repetir um ataque que dá errado duas vezes, ó. Aconteceu a mesma coisa. A rainha foi pra cima e morreu no meio. De novo. Então, ele já teria que pensar em outra coisa pra fazer, entendeu? Então, esse Trabuco na Águia tá meio que beitando esse hit, né? Mas eu acho que ele poderia soltar a rainha mais aqui na ponta. Mais aqui nessa posição e botar o rei no meio afunilando. Porque, realmente, se a rainha chegar e pegar o CV de lado, ele fecha de boa a vila. Ele fecha de boa. Ele poderia botar o rei afunilando e a rainha mais pra direita. Pra ela descer pro mago depois. A rainha tá subindo, ela não tá indo pro mago. Mas é porque não tá afunilado essa parte do meio. O Leal ter configurado, por isso que tem esse espaço aqui. Faz a rainha subir, véi. Conhecimento aqui, mano. Ó. Eles tentaram duas vezes o Hog Mine. As duas vezes deu feio. Vamos ver. Meio... É... Doze... Doze horas e dezenove. Tentaram de novo isso aí, mano? Ah, não. Tentaram outra coisa. Tentaram agora um Alclalum com um balãozão. Só que deu uma estrela de novo. Agora a rainha lá na águia. Essa vila aqui pra mim é... É... É Trabuco na águia, sinceramente, véi. E daí pensar em alguma outra coisa. Talvez um... Um zap nessa besta. Fazendo um sweep pro CV. Mas essa vila tá pedindo muito Trabuco na águia. Porque se você usa a rainha na águia, não tem outro lugar pra usar o Trabuco, né? Ela vai ter que ir de balãozão. Porque o único posicionamento da vila que não tá... Protegido contra Trabuco é a águia. Ó. Chegou aqui. Safe. Dropou a fúria. Olha só. Ele não consegue quebrar porque tem esse... Esse compartimento do Enzo, ó. Por isso que tem um coletor de lixir com um compartimento meio que separado, ó. O QM vai ali. Aí quebra tudo torto. Por isso que os muros são todos abertos, assim, ó. Que daí buga a rainha. Tu não consegue direcionar. Aqui, ó. Ele vai tentar pegar as três TIs. Mas aqui tem que ter um pulo. Não sei se o QM quebra aqui nessa Inferno. Congelou. Vai dropar a fúria. Nossa, a rainha sai toda torta, mano. Olha isso. Pegou a primeira Inferno, pegou a segunda e já tá dropando. Que cedo, véi. Ó, o Castelo saiu. Olha lá, ó. Ó, 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 ó. Perdeu a rainha, ó. Perdeu a rainha, viu? Esse Castelo é... Nossa. É porque é super balão fú, né? E o Super Cervo... Tem que congelar o balão. Tem que ser rápido. Tem que jogar o Veneno Cervo e congelar o balão. Aí tu consegue passar. Ou o contrário. Dá pra jogar o Veneno no balão e congelar o Cervo. Mas geralmente o Veneno não serve a melhor. O cara perdeu a rainha aqui, ó. Esse Castelo é muito roubado, véi. Que é... É... Dois Super Balões e dois Super Cervos. O cara não... Por isso que o outro cara já saiu usando o poder da rainha já meio que na hora. Ele nem esperou. Porque se você demorar... Entendeu? Acontece que esse cara não fez nenhum dos dois. Ele não usou o poder... E ele não congelou. Entendeu? Aí ele perdeu. Porque o Super Balão vem sem veneno em cima da rainha. Ele passa o carro na rainha. Aqui... Eu não sei se ele teria dado PT, né? Acho que aqui não chegou nem perto. Nossa. Nem perto, mano. Esse ataque tava sem pé nem cabeça. Aí... O primeiro cara ainda quase fechou. Mas ficou um ataque muito estranho, né? E a base defendeu mais um, véi. Leote monstro. Vamos ver. E aí no final da guerra eles tentaram mais um. Faltando uma hora pra acabar a guerra. Uma hora e vinte e oito. O cara deu noventa e oito. Esse cara quase fechou. O que que ele fez? Aí ele fez o Alclalum de novo. Ó, agora... Ah, agora soltou a rainha no possemento melhor. Agora soltou a rainha no possemento melhor. Agora sim, ó. Agora a rainha vem pro você ver. Ele solta o rei afunilando essa lateral. Mas tem que ser trabuco na águia, véi. O que tem que ser trabuco na águia, véi? Por que não usou trabuco na águia? Foi de balãozão. Tem que ser o rei afunilando esse miolo que ele pega até a besta aqui, ó. Ó, agora sim, ó. Essa ideia tá melhor. Porque agora a rainha vem no possemento correto. De novo perdeu o poder da rainha. Porque tem rainha e guardião junto, né? Nossa, acaba com o drop aqui, ó. Mas ele vai conseguir pelo menos pegar o castelo, ó. Pegou o super balão. Aqui faltou o trabuco na águia. Uma das poucas coisas aqui, ó. E aí ele solta um queime meio que de lado. E quebra aqui no castelo do clã. Entendi, ó. Agora deu certo. O possemento da rainha foi melhor nesse ataque. Porque o rei afunilou. Era o que o primeiro cara devia ter feito. Só que fechar de balão pra mim é um erro, entendeu? Esse ataque pra mim tem que fechar de hog. Tem que soltar o queime agora. Não vai soltar, véi? Ué? Ah, tá. Ah, ele quer que a rainha desce pra broca e entre na... Ele vai quebrar meio que depois, entendi. Ó. Por que é errado fechar de balão? Porque tem três multi com dispersor de pé. Entendeu? Aqui é melhor fechar de hog nessas multi. Hog é melhor. Porque aí você cura. E o dispersor não vai ter efeito nenhum. Então era trabuco na águia e spamar a hog pelas multi. Acho que ele teria dado PT. Entendeu? Não entendi por que ele optou fechar com balão nessa vila aqui, véi. Porque tem um dispersor de frente e tem três multi pro drop. É puxado. Tudo bem que o balão é mais forte, CV12, do que o hog. Então, pra você fechar de hog, você tem que ter certeza absoluta que o hog tá mais forte. E o hog realmente aqui tá mais forte. Porque vai ter dois dispersores de pé, a menos que ele consiga quebrar aqui, ó. Ele levou dois queime e acabou que nem usou, véi. Ó. O drop não vai dar conta. Aqui tem o dispersor de frente, mano. Por que ele não usou trabuco aqui na águia, véi? Estranho. Ó. Nossa, ele dropou todos os balões junto, mano. Que drop é esse, véi? Trinta balão junto. Poder guardião agora. Ó, o drop abre tudo aqui pra tesla. Nossa, que... É chato fechar essas vilas, véi. Nossa, é muito chato, véi. Meu Deus. Ó, o miolo. Esse miolo sempre acaba com o drop, tá vendo? Tem um monte de bomba vermelha com o tornado. Quando eu faço full aluno nesse tipo de vila, eu sempre dou feio por causa do meio. Aquela parte ali. Tem o tornado com a besta. Não é inferno, é besta. E um monte de bomba vermelha. O cara ainda quase fechou. Quase fechou. Deu feio time o cara, mano. E segurou, mano. Quatro defesas. Vamos ver a outra vila como é que ela é. Se ela é o mesmo estilo. Foi aqui o número 33. É o mesmo estilo, tá vendo? O mesmo estilo de base building, ó. Ó, nós temos a rainha aqui, ó. Meio que separada, né? A gente tem aqui, ó. As infernos também meio que secas, ó. Só tem a inferno, não tem mais nada, ó. O cara não consegue jogar raia e ter valor. E o que que é no castelo? No castelo é lava e caçador. Esse aqui os caras optaram por defender mais uma variação de spam, nem tanto o alck. Mas, novamente, as bestas do lado de fora, ó. Uma besta solo aqui protegendo outra besta. E o morteiro do lado de fora. Por quê? Porque, igual eu falei, o morteiro não vai defender o trabuco. Não vai. Entendeu? O CV-12 que defende o trabuco é a besta. Então, o morteiro é leve muito baixo. O morteiro começa a defender o trabuco a partir do CV-14. Até no CV-13 é um pouco fraco. Então, a partir do CV-14 dá pra você começar a botar os morteiros pra dar aquela segurada. Entendeu? Mas, até o CV-14, é puxado defender com o morteiro. O CV-12 eu nem recomendo tanto. Vai ter que ser a besta. Então, a única coisa que também estranha é o CV. Não tem nada protegendo muito bem o CV. Faltou uma besta no CV. Mas, na águia tem uma besta. Nessa lateral tem uma besta. Aqui, nessa inferno, pelo menos, tem o rei protegendo. E aqui tem uma besta solo protegendo a lateral da rainha. Como tem a rainha aqui, né? Essa besta aqui tá um pouco estranha. Eu ia botar essa besta no CV pra proteger um pouco melhor o trabuco. E... É que o problema é que não dá pra botar a besta perto da inferno. Porque se você botar a besta perto da inferno, vai cair pra super bruxa. Que o cara joga a raia e pega a besta e inferno. Então, tem todo um esquema, entendeu? Essa besta poderia estar trocada com o mago. O modo solo aqui iria proteger um pouco melhor essa região aqui. Pro cara não conseguir pegar essa inferno contra o trabuco. Mas, também é muito complicado defender CV-12, mano. Entendeu? Vamos ver o que os caras optaram por fazer nessa vila. No número 33. Primeiro ataque com 13 horas e 55. O cara deu... Nas duas vilas, o primeiro ataque deu 99, mano. Que estranho, né, véi? Não conseguiram fechar depois. Nas duas vilas, véi. Nossa, véi. Olha lá. Vamos ver. Rainha vindo por aqui. Ele botou o rei atrasado na águia. A rainha sobe e vai entrar aqui no CV. Não, girou de volta para a águia, véi. Que estranho. Pegou essa ponta. Pegou a águia. Vai pegar. Ih, nossa! Olha isso, véi. Ali, ó. Te mostra. Rainha vindo toda torta, véi. Ah, ele improvisou aqui. Quebrou. Pelo menos ele vai pegar as... E na outra vila também tinha isso, né? Tinha um monte de tesla em volta de uma besta. Então, tinha uma besta lá de fora. Só que tinha um monte de tesla. Esse aí acho que é mais para o rei não conseguir pegar. Soltar o rei. Entendeu? Aí trava, ó. De novo, ó. Ele não conseguiu quebrar. Deixou o rei invisível. O cara ainda deu 99, mano. Que inacreditável, véi. Mas é porque ele pegou todas as tesla. A rainha desceu. Olha a solita rainha, véi. Que viagem. Rei limpou aqui. Ó, pegou o rei do cara. Nossa, a rainha está lá em cima da rainha do cara. Aqui o drop por onde? Acho que tem que ser pelo CV. Ele está de frente para o dispersor. Mas como ele soltou o balãozão aqui, tem que ser pelo CV. Senão ele perde todos os balões. Ele deu sorte que o castelo era lava e caçadora. Se fosse super servo ia dar uma doença. Jogou fúria, poder guardião aqui. Pegou o CV. Ah, ele estava com... E Ete dentro do balãozão. Que estranho. O que ele queria fazer com esse balãozão? Será que era blimp? Nossa, que hit e doença, véi. Mas acabou que a rainha limpou toda a parte de fora da vila. Jogou... Ah, aqui tem que ter acelerado, acho. Não, não. Até que foi boa a fúria. O cara deu feio o time. Que doença, mano. A rainha girou por toda a parte de fora da vila. É, esse aqui é um ataque que não dá para repetir, entendeu? Não tem como repetir. Como é que você vai repetir uma doença dessa? Porque o ataque acabou... Nossa, nossa... Meu Deus do céu. Faltou um milésimo de segundo, 850 balões. É que esse tipo de hit, entendeu? Esse tipo de layout, embora é meio complicado para você fazer um hit padrão. Mas às vezes ele cai para alguma doença, entendeu? Então sempre que eu coloco os layouts para vocês, vocês falam. Ah, mas aí vem um cara, fez uma doença e fechou. Então, ele é configurado para segurar ataques normais. E não doença. Se o cara faz uma doença avançada, como é que tu vai segurar, véi? Entendeu? Decidiram repetir isso aí, véi? Meu Deus do céu, véi. É, pior que sobrou bastante coisa. Só que a rainha ficou muito aleatória. Como é que tu vai botar o mesmo posicionamento, véi? Sério mesmo? Ah, não. Ele soltou mais aqui para baixo. Aí o cara deu feio. Esse outro também deu feio, mano. Ó, aí agora a rainha vai para cima. Agora que era para vir para baixo. Meu Deus do céu. Agora eu vim para cima. Oi? Nossa, mano. Agora que era para vir. O segredo é fazer o contraste. Soltou o rei muito cedo, hein? Muito cedo esse rei, véi. Não precisava. Bem cedo, mano. O ideal era ter deixado as construções de pé. Porque daí a rainha iria vir para você ver. Agora a rainha vem para o armazém de ouro. Entendeu? O que me... Nossa, o que me não... Ah, o que me quebrou o inferno. Mito, véi. Quebrou o compartimento do inferno aqui ainda. Só que a rainha desce para o armazém de ouro porque ele soltou o rei meio cedo, né? Talvez a rainha dê uma certa bugada e venha para o lava aqui. Ela desce. Ó, até que deu certo. A rainha está pegando o armazém. Ó. Deu certo, véi. A rainha vai pegar o armazém. Vai pegar a multi. Vai descer e vai pegar a besta. O que ele fez de errado aqui, mano? Para ter dado feio. Alguma no bice... Nossa, perdeu duas coradoras, véi. Está com duas... Está com três coradoras só. Aqui é drop no CV, né? Ah, duas caçadoras. Ó. Deu boa a entrada até, mano. Está direcionado pelo CV. A rainha vai descer e vai pegar o último inferno ainda. Talvez ela entre até no meio. O que ele fez errado aqui para dar feio? Ah. Ah, tá. Essa fúria... Tudo bem. Ele está com pouca curadora, né, véi? Ficou muito pouca curadora. Ele perdeu duas... Ah, ele tropou aqui por baixo. Lave balãozão. Balãozão veio para a multi direto. Ah, Tesla. Nossa. Deu uma no bice, véi. Congelou o poder e dropou aqui por baixo. Nossa, o balãozão abriu todo da multi, ó. Então, embora pareça que a multi está exposta, entendeu? Tem algumas defesas para fazer o balãozão girar. Se ele dropa nessa torre arqueira, o balãozão, ele iria ter pego a multi. O balãozão abriu completamente nessa vila. E tinha... Ó, mola. A caçadora caiu na mola e tinha a besta solo. Ele não consegue pegar a rainha, o poder guardião. E aí ficou a parte do CV. O drop ainda abre todo do CV. Leal de chato mesmo, mano. Ó, isso, véi. Não conseguiu finalizar. Acho que aqui o drop era no CV, sinceramente. O drop era no CV nessa vila. Não era por baixo, não. Drop no CV e trilha da PT. Até porque o outro cara dropou no CV e passou o carro. O outro cara. Então aqui o drop era no CV. Entendeu? O drop é oposto. O problema é que não tem como pegar a rainha, véi. Porque tem uma besta solo ali perto. Tu não pode usar o poder guardião. Porque senão tu não tem para o CV. Entendeu? Vamos ver o último ataque. Foi 79%. O que aconteceu aqui? Aí decidiram fazer um zap drag. Que é um dos ataques mais fortes aí, né? Do CV 14. Do CV 12. Deve ter pego a águia com a rainha aqui. Ele fez a mesma entrada? Não. Ele pegou a águia com o quê? Porque tem uma besta aérea protegendo a águia, né? Aí funilou. Só que saiu um pouco do castelo. Jogou a rainha aqui e pegou essa aérea. Por onde que ele spamou? Tem dois personicostas aqui, mano. Se ele entrasse por aqui, ó. Um super barbo direcionando. O que ele tá fazendo, véi? Nem sei, véi. Acho que nem sabe o que ele tá fazendo. Vamos ver. Ó. O que ele tá fazendo? Soltou um barbo lá em cima. Outro aqui. Ó, soltou. Casal com uma curadora embaixo de uma aérea, véi. Meu Deus do céu, mano. Balãozão na... Ah, até aqui tudo bem. Eu entendi. Só que esse casal foi muito torto, hein. Pra que esse casal, véi? Todo errado esse casal. O balãozão foi meio estranho. Ah, a rainha tirou lá, véi. Ele soltou o casal errado, véi. Pra que o casal ali? Não precisava do casal ali. O casal foi muito mal posicionado nesse ataque. Jogou fora, particularmente, o rei e a rainha, véi. A rainha, principalmente. Devia ter espamado o drag e soltado o casal depois. Porque ele precisa que o drag pegue. É aqui. Até que a ideia não tava ruim. Sinceramente. Ó, mas essa parte... Esse dispersor de frente acabou com o drop. Na lateral com um monte de... De tesla, véi. Que layout chato, né? Entendeu? Nenhum dos três ataques foi um ataque bem consistente na vila. Entendeu? Nenhum dos três passou uma ideia de que um pequeno ajuste poderia ter fechado. O primeiro deu 99, mas foi uma doença completa. O segundo deu mais doença ainda. Entendeu? E esse terceiro nem se fala, mano. Esse aqui, nossa. O casal foi muito mal posicionado, véi. Talvez o casal poderia ser nessa lateral aqui. Pegando essas teslas. Entendeu? Aqui, ó. O casal poderia ter sido aqui. Porque aqui não tem nada pra funilar, véi. Porque o casal aqui não tem nada, véi. Não tem nada nessa lateral. Pro casal pegar. Entendeu? Era zap aqui. Pegando essa parte da águia. O casal era aqui, ó. Pegando as teslas e a besta solo. Aí talvez ele teria dado PT. Com o drag lá por cima. Até porque o zap nessa área tava bom também, né? Então, foi isso daí. Um hitzinho de zap drag que não deu certo. E as duas vilas mitaram. Então, o conteúdozinho de CV12. Analisando alguns ataques aqui do clã Mystic, mano. Né? Na verdade, os ataques foram do outro clã. O ISI Foundation aqui. Safe. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Clash Mini. Vou deixar o link aqui em cima. Você pode escrever lá no meu canal secundário. E dar aquela fortalecida. Do meu código. Meu código marinal. Você pode ativar aqui na loja. Ou na loja do Supercell, né? Pra dar aquela fortalecida no meu trabalho. E também se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.